E aí, está querendo surfar e não sabe como começar? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo! Fala galera, bem-vindos ao Mare Alta! Finalmente eu fiz esse vídeo que eu já estava devendo, né? A mocota, mas enfim. Hoje eu quero te dar umas dicas para você começar a surfar. O que você tem que fazer? O que você tem que prestar atenção? Todas as dicas que você vai precisar, porque não é só pegar uma prancha e sair correndo para o mar, tá bom? Então vamos lá, passo a passo, eu tenho certeza que você tem capacidade para ser um bom surfista. A primeira dica que eu tenho que dar para vocês é que você tem que saber nadar. É muito importante que você saiba nadar, porque o mar é imprevisível. Você pode entrar numa corrente de água, você pode cair da prancha, você pode tomar um caldo, a prancha pode sair voando porque arrebentou a cordinha. Então assim, você tem que saber nadar. A segunda dica que eu tenho para dar é para você fazer uma aula. Muita gente ignora isso e tenta se jogar lá sozinho no mar. Isso não é legal, gente. Você não pega um paraquedas e se joga do avião para aprender. Não é assim, você tem que aprender antes. Você tem que fazer a aula, você tem que saber os conceitos teóricos, você tem que fazer o basicão lá na areia. Se você não pode pagar um professor, que seja alguém que já mande, que já surfe faz tempo, para te ajudar aí nesse começo. A terceira dica é você escolher a prancha certa. Muita gente pega a prancha do irmão, do amigo, do namorado e vai para o mar, que nem doido. Com a pranchinha minúscula, fina, que não consegue fazer nada. Essa prancha não é ideal para você começar. É muito difícil você chegar nessa prancha. É uma evolução, são etapas. Então, primeiro você tem que pegar um pranchão. Um long, ou uma fã. Uma prancha de sete pés, tipo assim, grande mesmo. É legal você escolher essa prancha larga, né? Para você ter margem de errar onde põe o pé, que você ainda não sabe. Ser uma prancha com bastante espessura para ela ter flutuação, né? Escolha uma prancha para iniciante. Não pule essa etapa e vai para a prancha lá do Medina, que não vai dar certo. Você vai demorar muito para aprender. Pode ser que você consiga ficar em pé, mas vai demorar muito mais do que se você tivesse começado na prancha certa. Quarta dica é para você escolher bem a praia que você vai surfar. Pensa bem. Estou eu aqui tentando aprender skate, né? Andar de skate. Eu vou descer aquela mega rampa blaster funderosa? Não. Você vai descer a rampinha. O mar é a mesma coisa. Você não vai aprender a surfar num mar cabuloso, né? Em maresias, pipeline, né? Fernando de Noronha. Não, você vai escolher um mar tranquilo, um mar que a onda seja mais devagar, seja mais gordinha, que não seja cavada. Tudo isso você ainda não sabe analisar muito. Como que você vai saber? É legal você ver se não tem uma escolinha de surf na praia. Porque se ela tiver uma escolinha de surf, você já sabe que ali é legal para aprender. Aí você já fica por ali, entendeu? Então, procura ver isso antes, para você não tomar nenhum susto, porque o mar não é brincadeira. A quinta dica é para você ter companhia. Arruma uma barca, uma galera que queira surfar, uma galera que ou já está aprendendo, ou que ainda não começou, ou nada. Enfim, uma galera. Porque aí você está meio assim, o dia está meio nublado, está frio. A galera te incentiva aí, né? E isso é importante, porque isso já puxa para a próxima dica, que é você ter frequência. O surf é muito importante você ter frequência, porque não é sempre que você está no mar. E é um esporte, que você só vai conseguir saber se você se desenvolveu ou não dentro do mar. Então, vá sempre que você puder. Se não tem onda, não tem problema. Vai para remar, você está aprendendo, você não é nenhum profissional que tem que estar o mar gigante. Então, não inventa desculpa. Vai, simplesmente vai. Se você não conhece ninguém, entra em grupo no Facebook, no WhatsApp. Se você não tem um grupo, fala comigo, que eu tenho vários grupos no WhatsApp de galera que desce aqui em São Paulo. Principalmente se for mulher. Eu tenho grupos muito legais de surf e a gente sempre vai juntas. Racha, pedágio, gasolina. Então, me avisa que eu tenho uma barca incrível para te colocar. A sétima dica é para você treinar fora da água. Meu, tudo que você for fazer, qualquer movimento do surf vai exigir força. Para você levantar, você tem que aguentar fazer uma flexão levantando o seu peso dentro da água. Então, isso requer um pouco de força e de fôlego. Para você chegar no fundo, passar as ondas, ficar remando, você tem que ter fôlego. Então, é legal você fazer uma corrida, uma musculação, um crossfit, sei lá. Qualquer coisa para fortalecer o seu músculo, suas articulações, para você ter fôlego, resistência. E assim você vai evoluir muito mais rápido do que se você não estivesse treinando. A dica número 8 é para você aprender a ser um observador. Observa legal como está o mar, onde os surfistas estão entrando, por que não tem ninguém ali. Quando eu fui para Recife, eu falava para o Brunão, meu amigo, meu, vamos cair ali, não tem ninguém, não tem crowd. Aí ele falava, meu, não, ali tem uma bancada de arrecifes, de coral, tipo, você pode se fuder caindo ali. Então, assim, é legal você ser um observador, porque você ainda não sabe de nada. E não só por isso, mas também porque qualquer esporte que você vai fazer, o movimento, ele é uma coisa que você decora antes na cabeça. Então, você ter esse movimento decorado, você já vai ter ele no automático. Então, assiste bastante TV, bastante campeonato, off. Realmente, tenta ver como que a galera faz para você reproduzir na hora que você for fazer. A dica número 9 é para você entrar de cabeça no surf, de verdade, assim, sabe? Porque não é só aprender movimento. No surf você tem que aprender também algumas regras. de, tipo, você não pode rabiar pessoas, tem alguém na onda, né? Você não pode entrar na frente dela. Tem galera local da praia que mora ali. Então, você tem que ter um bom relacionamento, conversar com a galera, ter um respeito, respeitar o mar. Enfim, são várias coisas. O surf é uma cultura, não é só um esporte, né? Então, é legal se você realmente quer, né? Começar a surfar, você se jogar de verdade, assim, e realmente aprender com o surf. O espírito do surf é muito legal. Da galera se ajudar, de ser um negócio conectado com a natureza. Isso tudo não é só para você o corpo, né? É para a sua mente também, é para o seu meio social. Você vai conhecer gente legal. Então, realmente se joga, sabe? Se joga mesmo, conhece a galera, vai para lugares que você não conhece. Esse é o legal do surf. Não é só um exercício, só ficar de pé ali. O surf é legal a vibe, a cultura mesmo, que é incrível. A última dica, que é a mais importante, é para você não desistir. Não importa, vai acontecer muita coisa, sabe? Você vai cair, você vai se machucar, você vai ficar com vergonha de não saber. Enfim, tudo vai acontecer, tá? Vai demorar, você vai ficar frustrado porque você não está conseguindo. Enfim, gente, não deixa balar, sabe? Fica focado aí na meta, eu vou ficar em pé. Depois que você ficar em pé, você fala, eu vou trocar de prancha. Depois que você trocar de prancha, você fala, eu vou fazer manobra. Depois que você fizer manobra, você fala, eu vou competir. Meu, não para, não desiste. Muita gente já começou, pegou uma prancha e tentou, e não seguiu porque desistiu. Então, assim, claro que você não vai conseguir de primeira. Se você conseguir, que bom. Mas não é o normal. O normal é você não conseguir, o normal é você cair, né? Então, assim, não desiste. Eu também não consegui, a maioria não conseguiu. Eu demorei um ano para conseguir realmente ficar de pé e pegar uma onda. Então, é normal. Demora, não tem jeito. O que demora mais é se você parar. Se você parar, meu filho, aí vai demorar a vida inteira. Porque você parou. Então, não pare. Quando você começar, pegou sua prancha ali, já era, meu filho. Picou o mosquitinho do surf, tá viciado. Não para. Até você conseguir, você vai ter um momento incrível ali. Eu tenho certeza que quando você subir na prancha pela primeira vez, pegar sua primeira onda, você vai falar, que bom que eu não desisti. Porque vai ser incrível. Vai ser um momento rápido, mas um momento inexplicável. De incrível, de felicidade, de superação. Você vai se sentir o máximo, assim, sabe? Então, não desiste, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, galera. Essas foram minhas dicas para vocês começarem a surfar. Espero que dê certo. Espero que você consiga colocar tudo em prática. E se você tem alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu estou aqui à disposição, porque o meu objetivo aqui é te colocar na onda. Se você gostou desse tipo de vídeo, das dicas, deixa seu like, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Para quando sair mais dicas ou outros tipos de vídeo, você também acompanha. Então é isso. Aloha, a gente se vê na próxima. Beijão. Gente, é a minha última tentativa. Agora sai, porra. Tchau, 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 tchau.